O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 4 de dezembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado José Hamilton do PTB destacou em plenário a continuidade dos trabalhos da ADAP, Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Piauí. Nós vamos ter uma exposição aqui em Teresina e uma exposição, quem vai expor ou trazer mesmo animais para comercializar, esses animais são preparados com antecedência, tem o custo de preparação desses animais. E no momento, em função de uma greve na ADAP, nós estamos em possibilidade, quer dizer, os produtores da região norte, de Panaíba e municípios circunvizinhos estão com dificuldade de trazer os seus animais para expor ou para comercialização. Por quê? Porque a ADAP está em greve. E o que nós estamos solicitando é que é o empenho do governo, no sentido de que agilize alguém da EMAT, alguma representante da EMAT na região, que possa dar esse certificado para que possa ser feito esse transporte, evitando esse prejuízo para esses produtores. O pagamento do seguro safra foi o tema debatido pelo deputado Rubem Martins, do PSB. Nós aprovamos o requerimento nessa casa, dirigido ao MDA e ao próprio governador Welton Dias, cobrando ações efetivas na liberação do seguro garantia safra. São 206 municípios inscritos e até aqui, 102 apenas, começou a receber. O deputado Gustavo Neiva destacou em plenário a situação de uma ponte que liga a cidade de Palmeira do Piauí, a BR-135, no sul do estado. A gente fez aqui um requerimento ao governador e ao secretário de transporte para retomar imediatamente esta obra, até porque nós estamos chegando no período invernoso. A cidade de Palmeira já está isolada por conta que o único acesso que nós temos à BR-135, como você bem disse, caiu, ruiu quando foi passar um caminhão por lá. E também é importante esse acesso porque liga os cerrados piauí, especialmente os produtores da Nova Santa Rosa, com a cidade de Bom Jesus, que é o polo do agronegócio ali na região do sul do Piauí. O deputado João Márcio do PMDB confirmou a palestra da doutora em Direitos Constitucional e Humanos, Flávia Bahia, na Escola do Legislativo Piauiense. O parlamentar também falou do início da exposição agropecuária do Piauí. A doutora Flávia Bahia é uma das grandes constitucionalistas do Brasil estará aqui a convite da Escola do Legislativo, essa escola que vem cada vez mais brilhando e mostrando como é importante para melhorar o trabalho da educação no estado do Piauí. Quanto à exposição, nós começaremos a exposição no domingo, com a grande cavalgada, a partir da Pompeu Rações até a exposição agropecuária. E vamos ter também leilões já a partir de sábado, antes da abertura. Nós já temos o grande leilão de cavalo, que já é tradicional. Nós vamos ter na terça-feira o leilão de Nelore, Fazenda JM e Fazenda Vitória. Vamos ter no dia 9 também um leilão JM só de Gileiteiro e Girolanda. No dia 10 nós vamos ter outro leilão de cavalos, de equinos, de ovinos, de caprinos. E no dia 10, na sexta-feira, nós vamos ter o leilão tradicional do Lorival Parente, de Nelore. No dia 11, ovinos e caprinos também à tarde na exposição. E no dia 13, nós vamos encerrar com a grande festa e também fazendo uma festa para todos os peões que estarão trabalhando nessa nossa exposição. O deputado Antônio Félix, do PSD, apresentou o requerimento solicitando à Secretaria Estadual de Saúde que não desative a maternidade de Campo Maior. A gente vem pedir ao governo do estado, ao nosso secretário de saúde, que é uma pessoa de alta sensibilidade, que se sensibilize por essa causa do Hospital Regional de Campo Maior, que não fecha a maternidade. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continua em nossa programação, acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.